Amém. Glória a Deus aí pela vida dos nossos embaixadores do rei. Você que foi embaixador do rei, sabe como é importante, né? Como é bacana a gente viver esse momento aqui. Deus abençoe vocês. Essa semana eu recebi aí uma enxurrada de mensagens no meu WhatsApp de algumas pessoas aqui da igreja, de outras igrejas, as pessoas que me conhecem também e sabem que eu sou pastor aqui na Atitude, falando sobre uma matéria que saiu na editora Global Time Out. Essa matéria foi depois também publicada em outros veículos de comunicação, na internet, tem várias redes sociais falando sobre isso, sobre a nossa rua Arnaldo Quintela, aqui em frente. Arnaldo Quintela, ela foi eleita por esse órgão como um dos dez melhores destinos do mundo para você que deseja curtir uma diversão alternativa, bares alternativos, né? e calçadas cheias e garrafas quebradas no chão e lixo espalado pela rua, né, Venanço? A gente que mora aqui em Botafogo sabe o quanto isso nos prejudica, mas, obviamente, que para muita gente é motivo de festejar e de se alegrar. Mas, quando eu olhei para essa matéria, eu identifiquei ali uma grande oportunidade. Eu falei assim, se esse é um lugar que as pessoas buscam hoje como um ponte para se divertir, que bom que a gente tem a oportunidade de encontrar essas pessoas no quintal da nossa casa. Aqui, saio da igreja e a gente lida aí com várias pessoas aqui na rua, onde a gente pode falar do amor de Jesus, onde a gente pode falar de como nós fomos alcançados por esse amor, como isso nos impactou. Então, nós como igreja não temos que entrar nessa briga. O que nós temos que fazer é usar isso a nosso favor. Falar, bom, temos uma grande oportunidade de evangelizar. Olha só, coisa boa. Você pode ser um missionário, uma missionária aqui no quintal da nossa igreja. Então, nós estamos aí traçando estratégias para alcançar esse povo também. Já comecei a viajar em um monte de coisa e falar com os jovens aqui da igreja. Vamos botar o wi-fi aqui na porta para esse povo pedir carro de aplicativo na hora de ir embora. Oferecer aqui para eles uma oração. E a gente pensar em estratégias fora da caixa. Eu tenho certeza que Deus vai nos direcionar para isso. Mas o mais importante é que nós, como igreja, precisamos olhar para essa realidade. Nós, como igreja, precisamos pensar assim. Nós fomos alcançados pelo amor de Jesus e precisamos alcançar também essas vidas. E essa estatística vai mudar. Vai mudar porque essa igreja que está aqui, ela vai fazer a diferença nesse lugar. E essa rua será conhecida por uma igreja que transformou a realidade desse bairro. Para a honra e glória de Jesus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que nós vamos viver isso aqui. O Senhor vai nos dar a capacidade de pensarmos em estratégias para levar Jesus para esse povo. Que muitas vezes estão aqui em busca de suprir uma necessidade na sua alma que só Jesus pode dar. Um vazio que só Jesus pode suprimir. E às vezes a gente aponta o dedo, a gente critica. Esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel como igreja. O nosso papel é levar o amor de Jesus. Assim como um dia nós fomos alcançados. Amém? Muitas dessas pessoas que chegam nesse local. São pessoas que às vezes estão vivendo conflitos. Guerras interiores. Batalhas nas suas vidas. Todos nós temos. Cada um tem as suas guerras. Cada um tem as suas batalhas. E nós, muitas vezes na nossa vida, enfrentamos batalhas que são pequenas. Batalhas que nós olhamos e falamos assim, falamos assim, essa batalha vai ser molezinha. Uma batalha que ó, facinho de ganhar. Essa batalha aqui pode parecer até difícil. Mas é tranquilo de resolver. É só cavar uma falta aos 45 do segundo tempo, chamar o pet, ele bate e é bola na gaveta e está tudo certo. Flamengo é um campeão. É desse jeito. Fica triste não. Você sabe do que eu estou falando. Então, quando a gente olha para essa realidade das nossas guerras. Nós às vezes perdemos batalhas muito pequenas. Porque nós não nos preparamos para enfrentar essas batalhas. E a Bíblia, ela nos apresenta uma história. Lá em Josué, capítulo 7. Você que está com a sua Bíblia, eu te convido a abrir. Esse texto de Josué, capítulo 7. Semana passada, nós falamos aqui de Caleb. E falamos das promessas que Deus havia dado a Caleb. Caleb foi um homem que conseguiu resistir ao tempo e viver as promessas que Deus tinha para a vida dele. E quando nós olhamos aqui para esse texto de Josué, capítulo 7. Nós voltamos um pouquinho na história e olhamos para esse texto. Ele tem muito a nos ensinar. Ele tem muito a nos mostrar como eu e você precisamos aprender a vencer as nossas batalhas. Nós precisamos vencer as nossas batalhas. E se hoje você entrou aqui com algumas batalhas na sua vida. Eu queria te desafiar a vencer uma primeira guerra que eu e você precisamos vencer. Para que nós consigamos sair com êxito nas nossas batalhas também. É a guerra contra o pecado. Vença a guerra contra o pecado. Olha o que diz esse texto. Lá, a partir do versículo 1. Josué, capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avan, a leste de Bet-Avan. E ordenou-lhes, subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem os dois ou três mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles. Eles seguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, Assoberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nós contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra, saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levanta-te, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas, e as colocaram junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, e não destruirei do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Versículo 14. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor, e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, seguindo as suas tribos. E a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os israelitas. Fez o clã dos israelitas vir à frente, família por família. E o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então, Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Contem-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade. Que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os dispós uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata, e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu escovicei, e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda, e as levaram a Josué e a todos os israelitas. E as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou a Cã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo o que pertencia ao vale de Acó. Disse Josué, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã, ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso, foi dado aquele lugar, o nome de Vale de Acó. Nome que permanece até hoje. O texto, ele é longo. A história, é uma história dura. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vença a guerra contra o pecado. Baixe sua cabeça, faixe seus olhos, nós vamos orar nessa hora. Espírito Santo de Deus, a Tua Palavra já foi revelada. Nós queremos te pedir nessa noite, que o Senhor possa nos iluminar, para que a gente possa compreender, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Te pedimos que essa palavra, ela encontre lugar no nosso coração. E ela possa frutificar, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Queridos, esse texto, ele acontece logo depois de uma grande vitória do povo de Israel. O povo de Israel havia vencido a batalha de Jericó. Você que conhece a história, está lá no capítulo anterior, capítulo 6, ele vai dizer que o povo de Israel foi convocado para guerrear contra Jericó. Uma cidade fortificada, uma cidade com grandes muros. Então, o Senhor fala para ele assim, vocês vão rodear essa cidade durante sete dias. No último dia, vocês vão rodear sete vezes essa cidade. Então, vocês vão dar um brado e os muros cairão e vocês adentrarão pela cidade e vocês destruirão tudo o que vocês encontrarem pela frente. E assim eles fizeram. E assim o Senhor fez com que aqueles muros de Jericó viessem abaixo. O povo entra naquela cidade. O povo faz exatamente aquilo que Deus havia falado. Porém, havia um homem no meio de tantos guerreiros chamado Acã, que o texto relata. Acã, ele então chega diante daquele cenário. Ele olha para uma capa, aquela capa feita na Babilônia, aquela capa maravilhosa e ele fala assim, opa, eu vou levar essa capa aqui. Ele pega, esconde aquela capa, esconde uma barra de ouro, esconde prata e ele leva aquilo para dentro do seu acampamento e ele coloca dentro da sua tenda escondido. E o povo então avança naquilo que era o propósito do Senhor. Guerrear contra uma cidade chamada Ai. uma cidade pequenininha, uma cidade inexpressiva, uma cidade que não tinha um exército lá tão grande assim. O exército de Israel poderia entrar naquela cidade, destruir aquela cidade completamente. Só que o povo já tinha vindo de uma batalha, então vamos poupar o povo. Manda os espias, eles sobem, olham para a terra, falam assim, peraí, a terra lá não é tão grande assim não, o exército deles é bem pequeno. Dá para a gente mandar uns dois, três mil e ó, molezinha, a gente ganha essa batalha. Eles vão lá, comunicam a Josué, o povo vai para a guerra. Chega na guerra, o povo volta desesperado, desesperado, correndo daquele exército de três mil pessoas. O povo volta com medo, trinta e seis soldados mortos, uma baixa ali naquele exército. o povo chega lá sofrendo com aquilo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que o relatório estava errado? Será que tinha mais gente escondida? Que história é essa? Por que será? O que está acontecendo? Josué fica desesperado e a grande preocupação deles é que se essa notícia ocorresse ali naquela região, daqui a pouco estava todo mundo postando no Instagram, daqui a pouco estava todo mundo colocando lá no TikTok, nas redes sociais, que Israel passou vergonha, os inimigos vão falar, opa, agora está moleza, vamos chegar lá e vamos atacar Israel. O medo deles é que a notícia iria correr, a notícia é chegar até os outros povos e daqui a pouco todo mundo estaria sabendo. Passaram vergonha diante de uma guerra tão pequena, uma guerra que seria muito fácil de ser vencida, porém, um homem chamado Acã resolveu contrariar aquilo que Deus havia falado para que o povo não fizesse. Acã se apossa daquilo que Deus havia falado para destruir. O problema não era a capa, o problema não era o ouro, o problema não era a prata, o problema foi a desobediência, o problema foi o pecado, o problema foi contrariar aquilo que Deus havia dito que era para não fazer. então Josué fica desesperado, ele vai recorrer ao Senhor, ele começa a orar, ele começa a aclamar Senhor, o que está acontecendo? E Deus revelou, Deus revela, e aí Deus manda o que para a gente hoje, na nossa sociedade, é muito difícil de compreender, mas nós estamos falando aqui na época da lei, o povo então se reúne e de repente eles descobrem, o Senhor revela ali que foi a Cã junto com a sua família, então todos os despósitos que ele havia pego lá em Jericó, junto com a sua família, eles são apedrejados e depois queimados, por conta de um pecado, de um homem, um exército inteiro pagou o preço, um exército inteiro pagou o preço, a Cã negligenciou o pecado, a Cã olhou e falou assim, ah, ninguém está vendo, não tem ninguém aqui, é só eu levar, ninguém vai descobrir, não tem nada a ver, eu vou levar isso, e ele leva, só que ele não sabia que a consequência daquilo ali era a morte dele, da sua família, e dos seus amigos de guerra, queridos, porquê que nós devemos vencer a guerra contra o pecado? Primeiro ensinamento que nós temos aqui, porque o pecado ele nos enfraquece até nas pequenas batalhas, quantas vezes eu e você enfrentamos batalhas tão pequenas, e que as vezes a gente está apanhando, sendo derrotado, humilhado por elas, talvez porque estamos vivendo uma vida de pecado, porque talvez tenha um pecado que está lá guardadinho, escondidinho na gaveta secreta que só você sabe onde está, aquele pecado oculto ali, oculto para mim, para você que está aqui, mas para Deus não, o texto vai dizer lá em Josué capítulo 7, quando voltaram a Josué disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai, enviou uns dois ou três mil homens para atacá-lo, não cansem em todo o exército, pois eles são poucos, o relatório estava certo, era isso mesmo, bastavam ali alguns poucos homens para vencer aquela batalha, as vezes a gente cria a estratégia certa, é isso mesmo, Deus te deu a estratégia para você avançar e para você vencer essa batalha que você está aí vivenciando, as vezes durante anos na sua vida, porém, para que eu e você a gente consiga entender melhor esse contexto, a gente precisa entender que quando Deus Ele dá uma ordem, Ele fala, Ele, qualquer coisa você pode romper, agora, não peque, pecar é errar o alvo, pecar é errar o alvo, eu e você fomos chamados a viver uma vida de santidade, pastor, mas eu tenho pecado, eu também, só que Acã aquele negligenciou, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, ele olha para aquela situação, ele menosprezou o pecado, e diante de uma batalha tão simples de ser vencida, ele vai lá e cai, Josué quando chama ali o povo, ele poderia ter pensado assim, peraí, eu errei, acho que eu fiz besteira, eu vou me arrepender, Josué, olha só, o negócio é o seguinte, fui eu, eu errei, eu errei, mas não, ele se esconde, ele guarda aquilo, fica ali, a palavra do Senhor diz lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, toda a injustiça, às vezes, eu e você temos enfrentado lutas, temos enfrentado batalhas, e apanhado, sido envergonhados, sido envergonhados, envergonhados, às vezes, no casamento, envergonhado na vida financeira, envergonhado no trabalho, envergonhado onde você mora, porque você está entrando em batalhas e não está se livrando do pecado, para você entrar numa guerra, você precisa estar em santidade, muitos casais, eles nos procuram para aconselhamento, é interessante que, quando você fala sobre casais, você está falando sobre duas pessoas completamente diferentes, com identidades completamente diferentes, com culturas completamente diferentes, que se juntam para viver dentro de um espaço confinado e dividir uma cama durante seis, oito horas, meu irmão, humanamente falando, é um negócio que tem tudo para dar errado, tem tudo para dar errado, eu não sei qual o tamanho do apartamento que você mora, mas vai lá um apartamento de cem metros quadrados, você imagina isso, você conviver ali durante um bom tempo da sua vida, cheio das suas manias, cheio dos seus complexos, cheio dos seus vícios, eu sou um cara cricrisento, falei aqui de manhã isso, achando que a Rafaela não estivesse aqui, depois me arrependi, falei, dei munição para ela, cricrisento, um cara que encrenca com algumas coisas, ela também tem as questões dela, as manias dela, todos nós temos, isso é fato, o problema é como a gente lida com isso, e às vezes muitos casais vêm nos procurar para aconselhamento, eu falo assim, gente, algo que poderia ter sido resolvido dando uma caminhada ali na praia de Botafogo, os dois juntos, 20, 30 minutinhos e a coisa estaria resolvida, estaria resolvida, só que não, as coisas acabam complicando, ficando muito difíceis para eles, a guerra, a batalha é tão grande, porque às vezes ninguém quer ceder, ninguém quer confessar, olha, eu te magoei, eu falei errado contigo, gritei com você na hora que não tinha que gritar, chamei você de gorda, meu irmão, se você falece para sua mulher, olha, você está lascado, complicado, às vezes uma palavra maldita, uma palavra dita na hora errada, uma palavra mal interpretada, cria um problema, está ali instaurada uma guerra, e bastava uma simples conversa, um pedido de perdão, mas ninguém quer abrir mão, e aí vive naquela batalha, os dois saem perdendo, tem gente morrendo nessa batalha, tem gente se perdendo nessa batalha, tem gente sofrendo as consequências dessa batalha, mas ninguém quer confessar, ninguém quer abrir mão, ninguém quer tirar o pecado de dentro da tenda, quantas vezes a batalha às vezes está lá perdida, e aí você confessa, e a situação muda, eu conheci um casal, esse rapaz, ele estava vivendo uma crise no casamento, e na época, a esposa dele falou assim, acabou mesmo, acabou, não tem mais jeito, o casamento está destruído, eu não aguento mais esse homem, e ele falou, eu também não aguento mais essa mulher, acabou, e aí, a gente saiu dali, eu fui conversar com ele, procurei ele, falei assim, meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, tem pecado na jogada? Aí ele olhou para mim, falou assim, pastor, na época não era nem pastor ainda, ele falou, Leandro, tem sim, tem pecado, eu falei, que tal você confessar? Ele foi lá e confessou, eu falei para ele, você tem, você não quer confessar isso para tua esposa? seu casamento já está acabado, vocês já viraram as costas um para o outro, tua última chance, confessa, tira a sujeira debaixo do tapete, vai lá dizer para ela o que aconteceu, pede perdão, se arrepende, está disposto a fazer isso? Ele falou, vou tentar, eles conversaram, se perdoaram, se reataram, e hoje eles servem a Deus, irmãos, é tirar o pecado de dentro de casa, existem batalhas que elas só serão vencidas diante da santidade, batalhas que a gente precisa abrir mão do pecado mesmo, pegar aquela capa bonita da Babilônia e falar assim, isso aqui não me pertence mais, eu quero me livrar disso, pegar aquela barra de ouro, aquela barra de prata, coisas que às vezes são valiosas para você, mas que precisam sair de dentro da tua tenda, precisam fazer, não fazer mais parte da tua vida, a batalha deles, desse casal estava perdida, completamente perdida, mas foi uma confissão de pecado, que houve restauração naquela família, e hoje eu quero te convidar, você talvez entrou nessa noite aqui, pensando exatamente isso, falando assim, já era, minha batalha está perdida, eu quero te convidar para você olhar para dentro de si, você olhar para a tua vida e falar assim, será que tem pecado aqui dentro? Será que tem coisa escondida aqui que eu preciso falar? Será que tem coisa aqui que eu preciso confessar? Porque Deus, Ele nos perdoa sim, mas para que Ele nos perdoe, nós precisamos confessar, confessar, eu preciso declarar com a minha boca, eu errei, e errei, nisso, nisso e nisso, pecado tem nome, era barra de ouro, era barra de prata, era a capa da Babilônia, tem nome, e às vezes até sobrenome, nós precisamos confessar, segunda coisa, porque devemos vencer a guerra contra o pecado? Porque o pecado, ele gera desânimo, olha o que que diz lá no capítulo 7, versículo 5, chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas, desde a porta da cidade, até Sebarim, e os feriram na descida, diante disso, o povo desanimou-se completamente, você imagina, você vir de uma batalha, sobrenatural, uma batalha, onde você circula ali, todo aquele muro, sete dias, e depois sete vezes, e você dá um brado, e aquele muro cai, uma vitória sobrenatural, uma vitória que você fala assim, uau, o que que Deus fez aqui? Você sai de lá, disposto a matar qualquer gigante que se apresente pela tua frente, o exército que for, eu vou enfrentar, e de repente, chega um inimigo pequenininho, um inimigo completamente, ah, isso aqui é fichinha, desprezível, e eles vão lá, tomam uma corrida daquele povo, sai de lá, humilhado, humilhado, perdem 36 soldados, resultado do pecado, aí o povo faz o quê? Desanima, o povo começa a ficar desanimado, o povo começa a questionar, olha o que que diz lá, no capítulo 7, versículo 7, Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus, e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão? O povo desanimou completamente, e começou agora a questionar Deus, o pecado faz você perder a guerra, a batalha, segunda etapa, é você ficar desanimado, a terceira etapa, é você começar a questionar, será que Deus está nesse negócio? Será que Deus mandou a gente vir para cá mesmo? Será que não era melhor a gente ter ficado do outro lado do Jordão? Aí você chega na igreja, você se converte, você conhece Jesus, aí você chega e fala assim, olha, agora minha vida virou de cabeça para baixo, está dando tudo errado, as batalhas são maiores ainda, eu não entendo isso, que Deus é esse? Você começa a questionar, porque você está num processo, de libertação, de pecado, você está começando a deixar aquilo, que deixa o inimigo forte, pecado, deixa o inimigo forte, não interessa o tamanho dele, a cidade de Ai, era uma cidade pequenininha, mas se tornou um exército poderoso, diante do exército de Israel, porquê? Porque tinha pecado no meio do povo, nós precisamos tirar o pecado da nossa vida, o desânimo, o desânimo tomou conta daquele povo, o povo já estava começando a questionar, todas as vezes, que nós perdemos alguma batalha, nós precisamos nos questionar, será que eu quebrei alguma aliança com o Senhor? Será que eu rompi algo com Deus? Será que houve algo na minha vida, que eu quebrei com Ele? Deus, Ele é um Deus de alianças, e aliança, Ele sempre cumpre a parte dEle, o problema é que nós quebramos essa aliança, e o meu pecado e o seu pecado, Ele nos leva a quebrar essa aliança com o Senhor, Ele quebra essa aliança, nós saímos debaixo da graça, da proteção dEle, passamos a ficar vulneráveis, completamente vulneráveis, eu tenho um amigo, conheci a Jesus, camarada cristão, criado na igreja, em determinado momento ele se afasta, vai viver a vida no mundão, e ele conseguiu um emprego, um emprego muito bom, tinha um bom salário, tinha um cargo bacana, um status legal na empresa que ele trabalhava, ele se casou, e de repente nesse processo dele dentro da empresa, ele começa então, com a bebida, com a droga, com mulheres, a vida começa a afundar no pecado, e começa a afundar no pecado, ele começa a viver uma vida de pecado, o casamento já era, foi para o espaço, daqui a pouco, a demissão bateu na porta dele, a demissão bateu na porta, restaurou o casamento, aquele cara que era um cara extremamente animado, aquele cara que era o primeiro a chamar todo mundo para sair, aquele camarada que era sempre sorriso no rosto, aquele camarada que vivia ali, dando força para todo mundo, agora era um soldado abatido, desanimado, sem perspectiva, o pecado entrou na vida dele, ele perdeu batalhas, e agora estava vivendo a fase do desânimo, completamente desanimado, completamente desanimado, ele olhava o problema em tudo, tudo era problema, tudo tinha dificuldade, sempre criticando, por quê? porque o pecado, ele nos leva, a viver dessa maneira, esse camarada foi caminhando, as coisas não aconteceram para ele, as portas de emprego não se abriam, ele teve que procurar um subterfúgio, foi trabalhar de outras coisas, fora da área dele, já não tem aquele salário que ele tinha na época, mas um dia esse camarada encontrou Jesus, ele fez como filho pródigo, ele reconheceu, ele voltou para a casa do pai, ele falou, pai eu estou de volta, me perdoa, errei, pequei contra ti, me aceita de volta, e Deus prontamente o recebeu, restaurou a sua família, restaurou a sua sorte, restaurou o seu ânimo, queridos, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, Josué, quando ele está ali, o povo todo desanimado, o povo triste, chorando, o quê que ele faz? Ele vai buscar Deus, ao invés de ele entrar naquele ciclo do povo ali, começar a choramingar, começar a ficar desanimado, depressivo, não, ele se prostra diante do Senhor, ele coloca o rosto em terra, ele coloca o pó sobre a sua cabeça, e ele começa a aclamar, ele começa a pedir Deus, aonde que eu errei, o quê que está acontecendo? Traz a luz Senhor, mostra o quê que está errado, e aí Deus revela o pecado, e aí Deus revela aonde está o problema, aí Deus mostra para ele assim, olha só, tem pecado no meio do povo, tem pecado no meio do povo, Josué, você vai ter que extirpar esse pecado daí, o fato é que eu e você não podemos desanimar, nós temos um Deus que nos anima, que nos dá força, basta nós nos debruçarmos sobre ele, buscarmos a sua presença, nos derramarmos diante do Senhor, e reconhecermos, que sem ele, nós não podemos vencer as nossas batalhas, sem ele nós vamos ficar desanimados, sem ele nós vamos ficar prostrados, sem ele, eu e você não saímos de casa, para fazer qualquer coisa, terceiro e último ponto, porque devemos vencer a guerra contra o pecado? Porque o pecado, ele custa caro, ele não é de graça, olha o quê que diz lá, no versículo 25, disse Josué, porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça, e todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo, como eu falei no início da pregação, um texto duríssimo, um texto duro demais para a nossa realidade, nós olhamos para esse texto e falamos assim, que Deus é esse? mas a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado, é a morte, o salário do pecado, é a morte, e aí a gente olha para esse texto, a gente se assusta, quando a gente vê isso aqui com a Khan, mas olha só, deixa eu falar uma coisa para você, que está aqui nessa noite, o seu pecado e o meu pecado, vai nos levar para esse mesmo lugar de Khan, se nós não confessarmos, caminho de morte, caminho de morte, mas o texto, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele não para por aqui, ele diz que, apesar de, o salário do pecado, ser a morte, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, louvado seja o Senhor, porque eu e você, temos hoje, a graça de Cristo, sobre a nossa vida, a graça de Jesus, ela está sobre nós irmãos, ainda que você tenha cometido, o maior, dos maiores pecados, que você possa imaginar, para Deus, o seu pecado, e o meu pecado, não tem tamanho, é tudo igual, exatamente, o mesmo nome, pecado, pastor, mas o Senhor, não faz ideia, do que eu fiz, não preciso saber, ele sabe, ele sabe, ele sabe, o que está escondido, debaixo da tua tenda, ele sabe, o que você precisa remover, ele sabe, texto duro, o problema é que, às vezes, a gente não tem ideia, de quanto custou, para que esse pecado, fosse pago, às vezes, a gente fica igual criança, eu amo criança, eu sempre falo isso aqui, sou apaixonado, pelas crianças, hoje de manhã, eu estava ali sentado, aí veio uma piquititinha, correndo, me deu um abraço, daqui a pouco, veio uma outra, piquititinha correndo, me deu um saco, pastor, presente para você, ela trouxe, dois cachos de banana, do sítio, falei, benção, glória a Deus, banana orgânica, olha aí, a gente não sabe, a inocência da criança, ela não sabe, o valor, não sabe o valor, tem uma menininha famosa, na internet, nas redes sociais, e outro dia, eu assisti um vídeo dela, ela chega para a mãe dela, e fala assim, mamãe, você está com estufa, ela queria dizer estafa, mamãe, você está com estufa, aí a mãe dela, é filha, ela é, e como é que resolve isso? mamãe, você tem que viajar, você tem que ir para Nova York, você tem que ir para os Estados Unidos, você tem que ir para lá, para cá, a mãe dela, mas como faz isso, sem dinheiro? Mamãe, vai lá na minha carteira, que eu tenho dois reais, ela achava que os dois reais dela, iria pagar a viagem da mamãe dela, para a Europa, para os Estados Unidos, às vezes a gente está assim, eu vou pecar, ah, está tudo certo, tem dois reais aqui, que eu pago essa conta depois, querido, deixa eu te falar, o meu dinheiro, o seu dinheiro, nada do que a gente possa fazer, vai pagar essa conta, essa conta só é paga, através do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, ele já pagou o preço, é só a gente se apossar da graça, é só a gente tomar posse disso, e falar, Senhor, que coisa linda, essa é a verdade do Evangelho, o Evangelho é assim, o problema é que muitas vezes, a gente pega aquele pecadinho pequenininho, e guarda ele ali quietinho, coloca ele lá, na tenda, escondidinho, só que nenhuma árvore, ela nasce com dois, três metros, ela é uma semente, que um dia foi lançada, e ela foi crescendo ao longo dos anos, eu estive lá na casa do pastor Wagner, ele mostrou a miserável, de uma mangueira que tem lá, que ela cresceu, cresceu, e cresceu, e agora ela estava tombando, para cima da casa, para cima do telhado, causando um prejuízo enorme lá, bonita, verdinha, cheia de manga, maravilha né, oferecendo risco para a casa, destruiu, a fonte de água natural, que tinha lá dentro da casa, do terreno dele, o pecado é assim, às vezes é bonitinho, lindo, dá até fruto pastor, é mesmo, só que ele se torna uma ameaça, para mim e para você, ele pode te levar a morte, porque o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, para finalizar, eu lembrei de uma história, de uma menininha, e de um irmão, eles foram para uma fazenda, passar as férias, chegou lá o avô, fez um estilingue para ele, falou para ele, eu vou te ensinar, e ele pega aquele estilingue, ele começa a brincar, atirando nas latinhas, e ele errava tudo, ele mirava, errava, errava, e errava, e errava, final da tarde, a avó chamando eles, para entrar, tomar banho, tomar um café, ele falou assim, ah, vou tentar acertar, aquele pato, que está passando ali, era o pato de criação da avó, o xodó da família, ele mira no pato, e ele, matou o pato, acertou a cabeça do pato, matou o pato, a irmã dele, vira para ele, e fala assim, eu vi, e aí quando chega de noite, está todo mundo lá reunido, era a vez dela ajudar, para lavar a louça, aí na hora de lavar a louça, fulana, vai lavar a louça, ela vira e fala assim, não, hoje eu não vou lavar não, eu combinei com ele, que ele vai lavar a louça, não é? aí ele, aí ela, olha o pato, ele foi lá, lavou a louça, dia seguinte de manhã, o avô chega, vamos pescar, prepara as coisas, para a gente poder pescar, aí ela virou para ele, e falou assim, você não vai não, olha o pato, aí ele fica em casa, com medo dela denunciar ele, com medo dela chegar lá na avó, e falar, e ele deixa de se divertir, fica em casa, e a menina vai pescar, e ele começou ali, a ficar refém daquela menina, da irmã dele, até que um dia ele resolve falar a verdade, chega para a avó, olha só, preciso te contar um negócio aqui, eu estava saindo com ela lá naquele dia, e eu dei um teco lá, matei o bendito do pato, a avó vira para ele e fala assim, eu vi, eu estava na janela, ele falou, eu passei esse tempo todo, escondendo-se da minha avó, a minha avó já sabia, e a minha irmã se aproveitando de mim, miserável, é exatamente assim que o diabo faz comigo e com você, Deus ele já sabe, do nosso pecado, ele já sabe o que nós cometemos, o problema é que ele fica o tempo inteiro te acusando, ele fica o tempo inteiro botando o dedo para cima de você, e Deus está falando para você assim, ei filho, ei filho, eu já vi, eu já sei o que você fez, e eu te perdoo por isso, esse Deus ele está aqui, nessa noite, e ele veio trazer, vida para você, ele veio trazer salvação para você, esse Deus ele está aqui, presente, e aí, em breve, Obrigado.